A embaixadora da Women in Tech, Cabo Verde, apresentou na praia o projeto Kids Lab. Trata-se de um evento para desconstruir estereotipos do género nas profissões. Uma forma de encorajar as crianças a entrar no mundo tecnológico. Este projeto é dedicado às crianças dos 6 aos 12 anos de idade. Estas são crianças de algumas escolas convidadas para participarem desde que é o primeiro contacto com o projeto Kids Lab. Vão ser dois dias de aprendizagem de como fazer robótica. Esta é a primeira atividade, mas a embaixadora da Women in Tech garante que outras atividades na área tecnológica estão programadas e que a ideia é entrar em diversas comunidades para levar o Kids Lab. A Women in Tech, Cabo Verde, é uma ONG sem fins lucrativos para munir as mulheres e meninas de ferramentas que lhes permitem estar no mundo digital. A Women in Tech é uma organização global, foi recentemente criada em Cabo Verde e temos como nosso principal objetivo capacitar as mulheres. Quando digo mulheres, digo também as crianças, as meninas que querem estar no mundo da tecnologia. Proporcionar às crianças instrumentos para terem contato com o mundo tecnológico é um dos objetivos do Kids Lab. Esta sexta-feira, a apresentação aconteceu na praia perante alunos de algumas escolas convidadas. A ideia é que as crianças conheçam o mundo tecnológico. Asegura a embaixadora que a tecnologia hoje em dia é para todos e por isso há que dar às crianças as ferramentas para iniciarem e adquirirem capacidades para estarem nesse mundo. Vamos começar aqui na Várzea, mas a ideia é termos amanhã e sábado e domingo vamos ter esse bootcamp que vai ser aqui na Várzea, a continuação vai ser aqui na Várzea e na Estrada Grande Trás. E isto vai acontecer com a... o processo de capacitação vai acontecer com os laboratórios, vai estar dentro dos laboratórios, o laboratório do WebLab, que é uma parceria também que conseguimos através da educação e através com o Nozi e vai, como nos permitiu também, trazer essa ferramenta para podermos levar as nossas crianças a estarem nesse mundo digital. E no final irão criar uma solução tecnológica através da robótica e, portanto, no fim, essas crianças vão fazer essa demonstração do que criaram durante esses dois dias intensos de programação. A primeira atividade da apresentação do projeto Kids Lab já tinha acontecido em São Vicente, na comunidade Ribeira Bote, isto porque é a intenção também levar o projeto a todas as comunidades do país. Esta atividade contou com o apoio de vários parceiros e foi abraçada pela Câmara Municipal da Praia, cujo idil se fez presente neste evento presidido pelo Secretário de Estado da Economia Digital.